Bora, tem que encontrar o barco que tá bem aqui? Aqui Melhor Tá todo cagado Você não sabe? Infelizmente não, mas a serpente disse que os gigantes confiaram esse segredo a Tyr Mas Tyr não morreu? Sim, mas o corpo secreto dele ainda existe As portas ficam embaixo do templo, conversas do lago, até o nosso amigo cobra resolver se mexer Lá podemos encontrar a lendária runa negra de Jutonheim Caramba, quanta informação, velho Já pegamos o cinzel e o cop não vai a lugar algum Sinto minha cabeça se expandindo com tanta informação Garoto Tem um bicho ali em cima? Ou é só um tronco de árvore? Mimir, você nunca contou porque a Freya cuspiu na sua cara Bom, a Freya me culpa muito pela situação atual dela Não é totalmente sem motivo Mimir, vai no cu, hein? Eu quero ver a história inteira Bicho 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 A Freya casou com Odin? O que ela ia ganhar com isso? Foi um sacrifício pra proteger seu povo Um ato altruísta de amor Ela merecia mais do que isso Mas é claro que a história não acaba por aí Cadê? Desenrola? O cara vai saber mais? Tô interessado agora? Acabou? Ah, então tá Depois você conta então Eu tô tipo assim, caralho A história não acaba por aí Conta mais, pô Até o cofre de ti Ah, tem vários locais que eu consigo acessar agora Com os cristais Eu também vi A Freya disse que a torre do reino de Jotunheim tinha sumido do lago E você não sumiu totalmente Isso é estranho mesmo? Tô interessado, mimir, caguei Tipo isso, né? Porra, querendo ouvir o resto da história, na moral Alguma hora ele vai contar, provavelmente Ah, o cofre de tiro fica atrás da tranca mágica O que vai acontecer é o bagulho? Ele faz só um toque A gente já passou por aqui Tá aberto isso aqui, ó Ah, não, mas arrancaram a parte do meio Pisando o gom O que é isso daqui? Carpe Opa 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 Asunas representam muitas coisas diferentes Podem ser deuses Animais Peidei Imagina o que o Kretos manda Eu peidei Tá vibrando pra caralho meu mouse Você não sabe nada Da minha mãe Ah, é mesmo Mas eu vou saber muito sobre você Você vai ser o meu novo irmão Depois que eu matar o seu pai Ih Que ideia rara Ah, porra, moleque Tá vindo pra caralho Ih, morreu Não aguentou a força Ih, você vai ver o que vai quebrar agora Seu filho da puta Você vai ver o que vai quebrar agora Filha da puta Pô, mas esse cara é muito bundão, né O mod é muito bundão, velho Pera, a criança virou Bora lá, cara Porra, que ele pega uns itens ali atrás Nem vai rolar Depois a gente volta aqui Mod é o deus do coragem Então, a teoria que eu já vi uma galera comentando É que Por causa da existência do Clayton Ele meio que Ele meio que atrapalha O curso das coisas Por isso que os deuses são tão cuzões, tá ligado Ele meio que buga a mitologia por não fazer parte dela Alguma coisa Essa que é a teoria Não sei se é real ou se é só teoria Mas é isso que falam O Thor ficou um pau no cu Não que os deuses sejam, tipo, perfeitinhos, né Mas, tipo, ficaram mais pau no cu Pra cá Chama ambulância Não tinha ambulância nessa época O Jim tá de olho em você, meu chapa Ainda mais agora que você matou a família dele Ele não consegue ter a floresta no Freya É a nossa melhor opção E se tem alguém que pode curá-lo É ela O que está acontecendo com ele Já vi isso em mortais Algum conflito da mente se expressa como uma enfermidade física Nunca em um deus Mas Um deus que se achava mortal Que sensação complicada Já estamos chegando Eu acho que sei o que vai acontecer agora Não vou falar em voz alta Porque pode ter gente que não assistiu Nem jogou isso aqui Mas acho que eu sei o que vai acontecer agora Mas é, lembrando, sempre evitar spoiler Mesmo Sendo um jogo antigo Por exemplo, eu vou jogar Horizon Zero Dawn E é um jogo antigo já Então Mas eu não quero nenhum tipo de spoiler Quando eu for jogar, sabe Alguém chamou a serpente Afinal, ele é um pai meio duro Mas ele é um pai ainda, né Vai, Clayton Pelo amor de deus Olha o moleque no ombro aqui Isso é correndo, fi Freia! Abra a porta Nos ajude Está ouvindo, mulher É urgente Eu sou uma deusa Vai embora O menino está bom Freia Está doente Entre Coloca o menino Coloca o menino no bolso Coloca o bolso Coloca o bolso dele e cabe, hein? A natureza do menino A sua natureza luta dentro dele Vai ficar careca, menina F Vai ficar careca Pode me ajudar Claro Tem um ingrediente raro Que só existe em Helheim O guardião Que pode ser o ponte dos condenados Que é o coração dele Helheim O reino dos mortos Vou encontrar a Helheim É um lugar de frio implacável O fogo não queima Em nenhuma magia dos nove reinos Pode criar uma chama Quanto aos mortos Seu machado de gelo vai ser inútil Você precisa de outra coisa Então devo voltar pra casa Deixar no passado Deixar enterrado Quem você foi Não interessa Ele não é seu passado É seu filho E ele precisa do pai Essa runa Abre a ponte pra Helheim Quando estiver lá Não atravesse de jeito nenhum A ponte dos condenados Não tem como voltar Entendeu? Garoto Hemel Vá depressa Tem um caminho no jardim Que leva ao meu barco Pegue Volte pra casa Mexa no passado Faça o que precisar Mas traga O coração do guardião da ponte E seu filho pode sobreviver Agora Freia Na última vez Eu fui Não Tem razão por desconfiar De uma deusa Não precisa explicar Não pra mim Não por isso Eu vou cuidar dele Promessa de uma mãe Respecate Agora o povo é Torá E o barco dela Era todo bonitinho E mimir Nem adianta conversar Porque sem o Atreus Não tem papo não Sem o Atreus Não tem muito papo E o Brasilian Gator Vou pegar pro seu follow Olha o Digimon ali Megazord O bicho É um Um veado Bombado Com chifres brilhantes Ah pô Meu celular não Meu controle vibrou do nada Atena? Sente o som A trilha sonora Caralho Caralho O mundo está acabando Está chovendo Coisa vermelha Tem cinza no céu! Por que está com essa porra toda acontecendo? O Thor puto? Que legal que essa cena é tipo... Eu não tenho controle de nada, só da câmera. É o Clayton todo pensativo. Não estou com tempo para ficar com esses bancos cheios da puta, velho. Não estou com tempo para ficar comenta. Não estou comenta! Não estou comenta! Não bate nem bicho não, velho Você vai vir na hora de ir pra casa? Posso? Não posso Sem tempo, irmão Agora é maneiro, porra Essa música é muito foda, velho A voz dos caras cantando é muito louco Pega elas, pega elas, que eu sei que você quer Minha música Atena! Chatona, hein? Você pode se distanciar da verdade o quanto quiser Não muda nada Finja ser tudo que você não é Professor, marido, pai Mas você nunca poderá fugir de uma verdade Você não pode mudar Para de gankar a gente, porra Deixa nós em paz Você será um monstro Eu sei Mas não sou mais o seu monstro Irmãos, irmão Não sou mais o seu monstro Tem essa não, filho Se eu mirar e tirar, será que tem alguma coisa? Ah, que louco Calma aí, porra Mal dando um zanhar aqui Olha aqui Calma aí, calma aí, calma aí Muito bisco... Calma, calma, calma É, é muito bisco... Uma porrada Uma porrada umzão Não para de vir bicho não, velho Calma, calma Calma, calma Vou morrer se continuar assim Gostei desse daqui Calma Calma Esquivo, esquivo Olha que tem um culinho aqui Maneiro para nós Deixa eu botar o culo que eu tinha visto ali atrás Cadê? Olá, velhas amigas Vem no meu jardim? Que conveniente, hein? Conveniente pra caralho, hein? Nó, velho Eu consigo upar ela já? Opa Ó, tá cobrado Eu consigo, ó Miro, pressione o RT para descender um poderoso Ah, que eu quero... É isso que eu quero mesmo, filho Já vou upar minhas... Minhas... Blades of Chaos Ao correr pressione o RB para executar um poderoso corte duplo Ah, eu consigo fazer os dois, na moral Será que os anões vão colocar runas nas minhas blades? É isso, filho Cadê? Cadê? Bora para... Real Haincusão